Recentemente, o caso de Mick Stalf e seu marido James causou bastante revolta na internet. Eles revelaram ter dado o filho adotivo para outra família, pois não sabiam mais como lidar com os desafios de criá-lo. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro. Youtuber causa grande polêmica ao devolver filho adotivo. Em julho de 2016, o casal anunciou em seu canal que estava se preparando para adotar uma criança da China. Ao realizar buscas em orfanatos, eles conheceram o pequeno Huxley e ficaram encantados. O local da adoção contou que a criança, que tinha menos de 2 anos na época, sofria com alguns problemas neurológicos. Essa informação não influenciou na escolha de Mika, que afirmou ter se sentido tocada por Deus e que queria adotá-lo mesmo com as dificuldades que poderia ter futuramente. O casal documentou em um vídeo o dia em que foram a China conhecer mais um novo membro da família. A publicação viralizou e atingiu quase 6 milhões de pessoas no ano em que foi postada. As pessoas ficaram admiradas com a atitude nobre de Mika e seu marido e ficaram interessadas em acompanhar todo o processo de adoção. Com o sucesso dos vídeos, a youtuber decidiu produzir conteúdo sobre a rotina da criança após ser adotada e sobre o seu progresso de desenvolvimento ao longo dos meses. Os vídeos sobre a rotina, dicas e brincadeiras estavam cada vez mais dando visibilidade ao casal, que ganhou diversos patrocinadores. O canal também recebeu muitos inscritos em um pequeno espaço de tempo, o que demonstrava o sucesso que Mika estava tendo com a produção de conteúdos envolvendo o filho adotado. Durante esse tempo, o casal teve outros filhos e a família parecia muito feliz. Porém, o acontecimento chamou a atenção dos internautas no fim de 2019. Huxley não estava mais aparecendo nos vídeos do canal e isso os incomodaram, já que muitos se inscreveram só para vê-lo. Um pouco antes disso, Mika havia revelado aos seus seguidores de que a criança tinha sido diagnosticada com autismo. Após muitas especulações, no dia 26 de maio de 2020, o casal gravou um vídeo para o YouTube revelando que Huxley foi morar com outra família. Eles explicaram que no processo de adoção foi contado apenas que ele tinha algumas pequenas alterações neurológicas, mas que na verdade ele sofria com problemas comportamentais que tornaram a vida muito difícil para a família. Eles não especificaram quais eram esses problemas, apenas relataram que não estavam conseguindo lidar com os desafios de criá-lo. O casal afirmou que acredita que a outra família poderá ampará-lo muito melhor e que isso os deixa muito felizes. É claro que a revelação causou bastante polêmica, e o vídeo já está com quase 4 milhões de visualizações no YouTube em menos de uma semana da publicação. Os internautas reprovaram a atitude de Mika, pois não acharam justo ela devolver o filho por ele ter problemas. Os inscritos que acompanhavam a história de Huxley desde o início ficaram bastante tristes com a notícia. Alguns compreenderam a YouTube, mas a grande maioria julgou errada a sua decisão. Bem, esse assunto é bastante complexo, mas apenas esperamos que o pequeno garotinho esteja bem e com uma família que o ame. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! E aí